Fala aí galera do canal YouLoseGameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sword Art Online Integral Factor. E dessa vez nós vamos estar fazendo o evento de collab aqui do Persona 5 The Royal, que é o evento Encounters. Então eu vou pedir pra você não esquecer de deixar o seu like aqui pra esse vídeo e também de compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho pra poder ativar as notificações pra você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom galera, chegou, finalmente chegou o evento colaborativo com o Persona 5. E eu já consigo ver um monte de gente aqui com os avatares do Persona 5. Tem uma galerinha que vem aparecendo aqui brotando do nada e eu tô aqui pra começar a fazer esse evento. Então vamos lá, vamos parar de perder tempo. Vamos falar ali com a gatinha. Bom, já tem um botãozinho aqui pra gente ir no Shop direto pra poder trocar os itens, beleza? A gente pode clicar aqui, ó, Trade Rebellious Intent Fragment, onde a gente pode estar conseguindo duas novas skills, beleza? São skills que podem ser despertadas. Tem uma skill de Rapper e uma outra ability. Bem legal. Se vocês quiserem um vídeo de eu analisando essas skills, deixa aí nos comentários. E temos aqui avatares, galera. Isso aqui vai fazer, vai ser o sucesso aqui do jogo. Avatares do Persona 5, temos estampas novas, Awakening Stars e os itens que a gente já tá acostumado a ter aí, beleza? É claro que o grande foco desse evento aqui são as skills e os uniformes, beleza? E é bom a gente coletar bastante item desse daqui. Tranquilo que conforme a gente vai pegando mais itens, a gente vai ganhando aqui uns títulos. E com esses títulos a gente consegue pegar aí o avatar do Joker. Então, beleza? Vamos lá, vamos conversar aqui. Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo todos os níveis de desafio, beleza? Então vamos lá. Ó, tem um aqui, o que é isso aqui? Ah, é uma estampa. Estampa Take Your Heart. Beleza, vamos lá. Mano, olha isso. A música do Persona 5. Qual o Joker aqui? Fala aí, Joker. Olha só que legal. Já consegue ver a movimentação do boss? Ele só fica aqui mandando bola de fogo. Super tranquilo. Tchau. Tchau. Beleza. Tomara que eu não tome nenhum strike por conta da música. Né? Pandai, Atlus. Porque como vocês sabem, né? Quando a gente trabalha com esse negócio aqui de YouTube. Fica meio difícil da gente conseguir... Fugir desse negócio aí de ficar tomando strike. Né? Strike, flag, tudo por conta de uma musiquinha. Olha, vamos dar uma olhada aqui nas recompensas. Beleza? A gente tem estampa do Joker. You're Mine. Legal. Tem mais estampa aqui. Tem bastante fragmento. Né? O itemzinho que a gente precisa. Eu já tô com 75 só de fazer isso aqui. Tem Arcanagem. Bom pra gente ficar juntando. Vale a pena a gente correr atrás e fazer esses 9 mil pontos. Com uma idinha, eu já fiz 433. De boa. Vamos falar aqui de novo agora. E vamos enfrentar o nível 20. Que é contra a Pixie. Beleza, galera. Vamos lá. Enfrentar a Pixie. O Joker tá aqui comigo. A movimentação do Joker é legal. A gente já consegue ver... Oh! A gente já consegue ver ali como é que é o ataque da Pixie. Mas não vamos dar mole pra elas, não. São fracas. Dá pra levar de boaça. Show! Telinha de resultados aí pra gente. Como sempre. Peguei aqui. Consegui completar todos os desafios. Vamos dar uma olhada aqui também nas recompensas. O que a gente tem aqui, ó. Estampa da Noir. Se eu não me engano. Acho que esse é o nome dela. Da Mona. Bastante rebílios. Intent Fragment. 1200. Numa idinha eu fiz... 482 pontos. Vamos falar aqui de novo. Agora a gente vai enfrentar... A de nível 40. Versus Decarabia. Beleza. Olha. Aquela estrela gigante. Tchau, uma. Deu um daninho. Dá pra levar na Sword aqui de boa. Olha, ó. Minha habilidade do Joker. Que legal. Primeira vez que ele usou. Tá aí. Tela de resultados. Gostei muito ali da habilidadezinha do Joker. Dele utilizando. Vamos dar uma olhada aqui nas recompensas também. Tem estampa aqui. Tem Arcanagem. A gente consegue sempre ver. Estampa nova e Arcanagem. Tem por volta de 150 Arcanagens. Em cada um dos níveis. Fechou aqui. Numa idinha. Eu já fiz 696. Né? Os pontos. A pontuação ali. E agora nós vamos enfrentar o The Reaper. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos enfrentar o chefão aqui. Ó. Tamanhão dele. Olha, ele tirou um bagulho. Legal, hein? Olha, ele tem uma barra de break. Ó. O Joker tá ali usando as habilidadezinhas dele. O Joker usa uma adaga. Ó. Ataque em área. O maluco tacou o que? Papel? Ele é fraco contra Slice? Né? Que é o elemento da nossa Sword. Ele não tem nenhum outro elemento de fraqueza ali. Como luz, trevas. Olha só. Bate nele aí, hein, Joker. Eu tô com a minha... Ah, eu tô com a adaga aqui. Bom, vou levar esse dano. Ah, deu break. Boa. Ah, porque o Joker usou a habilidadezinha dele ali, né? Vamos ligar aqui a Rush. Vai, vai pra cima dele, meu filhão. Não bate de longe, não. Toma. Toma Burst Skill aí, ó. Eita, doeu, hein, chefão. Doeu, hein. Alimé, FTL e Maze. E tá aí, galera. Tela de resultados. Gostei dessa luta. Gostei de enfrentar esse chefe. Achei interessante conseguir derrubar tudo aqui. É bem fácil. Eu acredito que não era a intenção da galera da Bandai e dos desenvolvedores colocar um evento muito difícil. Eu já tô aqui, ó, com 500 itenzinhos desse. Eu acredito que já dê pra comprar aqui uma... Uma skill. Uma ou as duas. Talvez a gente dá uma olhada lá. Já consegui um título. Com esse título eu já consegui aqui, ó. A Máscara da Rainha. Os dois primeiros avatares que a gente consegue aqui, os dois primeiros ou os três primeiros, são os femininos. Os três últimos e mais difíceis são os do Joker. Então a gente tem que coletar bastante fragmento desse aqui. Beleza? Consegui ali um recorde novo, um título novo. Vamos falar aqui com o NPC. E vamos dar uma olhada na loja pra ver se eu já consigo pegar alguma coisa aqui dentro. Já consigo sim. Aqui a gente consegue ver, ó, que tem três cópias dessa ability da Mona. E tem duas cópias dessa skill aqui de Rapper. Uma cópiazinha aqui do avatar masculino. Bom, então o que eu vou comprar aqui? Eu já consigo comprar de cara as três cópias da skill da Mona. Que é o que eu recomendo vocês pegarem primeiro. Pegarem as skills. E depois vocês se preocupem em pegar os avatares. Como vocês viram, é super tranquilo. É super fácil de juntar. Beleza? Aqui, ó. Numa idinha aqui, eu já vim, ó. Já peguei tudo. Já peguei todas as cópias de skills que eu queria. Beleza? Eu acredito que já vai ter aí um limit breakzinho. Mais pra frente deve ter mais coisa aqui do collab. Eu acredito que não vai ficar só nisso. Beleza? Então vamos abrir aqui, ó. Já vamos pegar o nosso presentinho, ó. Já tá cheio. Lembrando que se você estiver jogando o Integral Factor. O primeiro bônus, o primeiro prêmio de login. É uma cópia dessa skill aqui. Beleza? Então você já consegue pegar. E o legal dessa skill aqui, pelo visto, é o aumento do ataque. Olha aí que legal. Já vou poder equipar uma Rush Recollection no meu set principal. Eu só tenho que ver como é que vai ficar direitinho aqui por conta de ataque, defesa, os pontos extras. Vamos coletar tudo aqui. Beleza? Já tem um... Já tem um limit break. Já tem um limit break também da Violet. Gostei que ela também aumenta ali ataque, porcentagem de ataque. Achei bem interessante. E volto a dizer, se vocês quiserem ver aí um vídeo explicando o que que fazem cada uma dessas skills. E até dando uma analisada das skills que estão na loja, na roleta. Deixem aí nos comentários. Galera, é isso aí. Esse é o evento que a gente está tendo aqui. Colaborativo com o Persona 5. Eu vou jogar bastante isso daqui. Eu quero pegar o avatar do Joker. Beleza? Eu já vi uma galerinha, um pessoalzinho aqui já andando com esse avatar. E vou achar interessante também. Vou correr atrás pra poder consegui-lo também, ó. A amiga aqui já pegou o feminino aqui, ó. Que está aqui do meu lado. Já pegou a versão feminina do avatar do Joker, se eu não estou enganado. É, acho que é o avatar do Joker sim. Ah não, esse daqui é o avatar daquela menina que fica, que a Asuna está usando. Não é o do Joker não. O do Joker é mais fechadinho. Beleza? Então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no curtir. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho pra poder ativar as notificações. Pra você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Dê uma olhada aí na descrição porque vai ter o link das redes sociais do canal. Link do blog, a Toca do User e também o link do nosso grupo lá no Discord. Lembrando que nós vamos começar a nossa minissérie de analisando a conta dos inscritos. A conta aqui no Integral Factor. Se você quer fazer parte, me procura no Discord via mensagem privada, no Instagram ou até mesmo no Twitter. Beleza? Fala comigo por lá que eu vou te colocar na filazinha porque já tem uma galera me procurando. Pra poder ver isso, pra poder montar esse vídeo com as contas. Pra eu poder dizer aonde você pode melhorar e o que você tem que consertar na sua conta. Pra você ser cada vez melhor aqui dentro do jogo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.